Lacombe, sobre o debate, você me permitiria só apontar algumas coisas? Sim, claro. Por favor. Eu agradeço, porque assim, só do ponto de vista de saúde pública, eu não sou médico, sou formado em relações internacionais, sou jornalista por profissão, aliás, então o que eu gosto mesmo é de analisar os fatos, obrigado, parabéns pra vocês também, né? Analisar os fatos e buscar, sob o ponto de vista da gestão pública e da política, trazer uma síntese. Tem quatro pontos muito curtos que eu queria botar, eu sei que meu tempo aqui não é grande. Mas a primeira, elogiando os dois debatedores, lembrando que falta no debate público brasileiro, muitas vezes justamente isso, análise dos fatos pra chegar a uma síntese, em que não se comparem bananas com maçãs. E às vezes nós estamos comparando bananas com macieiras inteiras. Foi o que você disse, Lacombe, a Holanda é um país pequeno, é um país que tem 17 milhões de habitantes e cabe sete vezes dentro do meu Rio Grande do Sul. Tem uma densidade demográfica enorme. Então nem sempre a mesma política pra um país pode ser aplicada num país com a dimensão continental do Brasil. O segundo ponto é a falta de planejamento com previsibilidade. Faltaram ações lá atrás já no Brasil pra fazer triagem de quem entrou nos aeroportos, pra fazer testes. E não foi só o presidente da República que falou e falou erradamente que era só uma gripezinha. O próprio ministro da Saúde, Mandetta, disse em determinada entrevista que era apenas uma gripe, que foi dia 25 de fevereiro, e que nós passaríamos por ela. Então houve uma falta de preparo anterior. Eu tô olhando pra baixo, que eu anotei aqui durante o debate. E agora o que nos faltam, o terceiro ponto, são dados mais claros. Qual é o percentual de leitos de UTI que são ocupados ou não são? Faltam priorizações de políticas públicas que sejam centralizadas, coordenadas no Poder Executivo e com os demais entes, mas que sejam também diferenciadas conforme a região e o cenário epidemiológico. E infelizmente, muitas vezes, Lacombe, lamentavelmente a política é feita disso, em grande parte, mesmo que eu não goste e rechace isso, de vaidades políticas e interesses eleitorais. As eleições municipais estão afetando muito. E pra concluir, o poder dos lobbies e das corporações, Lacombe, por que determinadas pessoas podem ter tratamento com cloroquina? Davi Uip se curou provavelmente com isso, foi o que ele deixou claro na entrevista com o Datena, secretários municipais, assim por diante, e a população não tem direito a um protocolo seguro, que seja em época de guerra e de crise pandêmica como essa, mais facilmente disponibilizada a todos. Então, resumindo esses quatro pontos, Lacombe, eu quero agradecer demais, porque às vezes a gente tem pouco tempo pra refletir e acompanhar um debate dessa qualidade que vocês estão propondo aqui. Resolvendo esses quatro pontos e as autoridades, tanto federais como as demais, atuarem em coordenação, com base em análises e critérios técnicos, a gente vai conseguir sair mais rápido disso, sem prejudicar tão severamente a economia. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação, agradecemos pela atenção de acompanhar o programa, pelas suas colocações, continue firme aí no trabalho. E eu faço rapidamente aqui um testemunho do governador do meu estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que não parecia se preocupar com a saúde da população do Rio quando fornecia às nossas casas água com cocô, com barro, com detergente. Não se preocupou com a saúde da população do Rio de Janeiro quando houve o Carnaval, aquela aglomeração toda, mas passado o Carnaval, ele se preocupa como nunca com a saúde do povo fluminense. É uma tristeza.